Todos os dias, dezenas de vídeos como esses são publicados como pedido de socorro. São caixas cheias de filhotes abandonados. E nas ruas, basta dar uma pequena volta para encontrar animais jogados à própria sorte, aumentando descontroladamente e sendo vítimas de maus tratos e atropelamentos. Nesse abrigo, estão 300 cães esperando por adoção. O local não tem capacidade para receber mais nenhum animal, mas eles não param de chegar. Só o mês passado, foram mais de 18 filhotes que jogaram aqui. Mais de 18. E foram as pessoas que vieram e a gente falou que não pegava. Sem apoio do poder público e sobrevivendo só de doações, as ONGs não conseguem fazer resgates. Castrar, então, não há programa gratuito para controlar a reprodução desenfreada. A ração aumentou demais. E não é só ração, né? É remédio, é vacina, é castração. Então, é muito pesado. Na contramão disso, essa empresária tenta, desde outubro do ano passado, as autorizações do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás para colocar em prática o programa chamado Caravana ao Móvel. Um ônibus transformado em centro cirúrgico volante foi preparado com infraestrutura, documentação e alvaraz para atender prefeituras, condomínios, associações que buscam um programa de castração de animais acessível. Com o subsídio, a cirurgia de um animal de estimação de uma pessoa de baixa renda sairia de graça. Mas todos os projetos que ela enviou para a realização dos mutirões até hoje foram negados. Eles são indeferidos. O prazo para análise já é longo, de 60 dias. Quando eu tenho um indeferimento e eu vou recorrer, ou seja, eu vou justificar aquele motivo, mais 60 dias, mais 60 dias. 47 prefeituras, segundo o Sibeli, já tentaram levar o programa de castração ao móvel para os municípios. Nas pastas, estão projetos de Bela Vista de Goiás, Cristianópolis, Formosa, Itaberaí, Mara Rosa, Serranópolis. Todos indeferidos, como mostra a relação do portal Transparência. Sempre com justificativas muito burocráticas de acordo com a empresária. Enquanto isso, os bichos continuam se reproduzindo sem controle. São causas, assim, que poderiam ser relevadas diante da gravidade dos animais que estão na rua morrendo de fome, frio, solidão, atropelados, transmitindo doenças. A alegação de que não foi explicado com detalhes como seria a chegada dos animais até o local da cirurgia. Ou seja, eu não sei se o animal chegou num carro particular, de carroça, no veículo da prefeitura. E isso não poderia ser um óbice legítimo para impedir um projeto tão importante para a saúde pública. Diante do impasse, tudo segue parado. Vamos entender de fato como é que funciona esse processo de castração dentro do ônibus. Na verdade, do consultório móvel, que é onde nós estamos. Então, o veterinário, no primeiro momento, ele vem até aqui para se paramentar. Coloca a vental, coloca o propé. Depois, vem até a pia, que é uma pia com acionamento automático. Ou seja, ele não toca em nada para não ter contaminação. Depois que está totalmente pronto, começa o preparo com o animal. Primeiro, ele tem a parte onde vai ser cortada, depilada, retirada dos pelos. Recebe uma primeira anestesia para vir aqui para a parte onde, de fato, vai acontecer o procedimento mais tranquilo. Aí, ali tem oxigênio, tem anestesia inalatória e todos os equipamentos e paramentos necessários para que essa cirurgia de castração possa ser feita. Na sequência, terminou o procedimento, o animalzinho, ele é trazido para esse outro espaço aqui, onde tem essa área, onde ele fica aguardando sair dessa anestesia. Demora mais ou menos 40 minutos. Na sequência, ele vai receber alta e aí já leva junto medicamentos que serão necessários durante os dias dessa recuperação. Uma grande preocupação com os resíduos. Tudo o que for retirado aqui durante as cirurgias é armazenado nesse freezer e descartado de maneira correta. Entre os questionamentos do Conselho Regional de Medicina Veterinária está uma técnica utilizada e a quantidade de operações por dia, cerca de 50. Esses animais passam por uma avaliação clínica e laboratorial, uma triagem médica, para serem habilitados ao procedimento cirúrgico. A técnica utilizada é uma técnica minimamente invasiva, segura, que permite a castração desses animais de uma forma onde eles possam se recuperar mais rápido no pós-operatório sem internação. Eles recebem na sutura de pele um fio absorvível que permite que esses animais sejam soltos ou na rua ou no ambiente e não tenham necessidade de retornarem para a retirada dos pontos. Além disso, esses animais durante o procedimento anestésico também são marcados na orelha para que eles possam ser reconhecidos que já foram submetidos ao procedimento de esterilização. As técnicas minimamente invasivas, especialmente a técnica do gancho, apresenta vantagens como a menor incisão. Então a incisão menor, ela proporciona ao animal no pós-operatório menos dor pós-operatória. O cirurgião devidamente treinado, ele é capaz de realizar a cirurgia em menos tempo, então diminui o risco cirúrgico, o risco anestésico. O tratamento pós-operatório também tem como vantagem a simplificação, uma vez que a incisão, a ferida cirúrgica é menor. Quem convive de perto com a vida sofrida dos animais, cada vez mais descartados, conta com a sensibilidade de quem está freando o programa de castração para permitir que ele comece a rodar. A Francisca, de Aragoiania, por exemplo, está desesperada pedindo ajuda para castrar os gatos resgatados. Ela não tem a menor condição financeira para isso. Por favor, quem puder nos ajudar com castração, nos ajuda. A liberação dos mutirões de castração é auxílio para a saúde pública. É um bem comum, é para a sociedade, não é só para nós que cuidamos e não é só para o dono. Nós temos equipamentos e equipe altamente treinada para fazer 50 ou mais cirurgias por dia.